A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22 Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos O homem perguntou quais mandamentos? Jesus respondeu Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás Não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe E ama o teu próximo como a ti mesmo O jovem disse a Jesus Tenho observado todas essas coisas O que ainda me falta? Jesus respondeu Se tu queres ser perfeito Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres E terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me Quando ouviu isso, o jovem foi embora Cheio de tristeza Porque era muito rico Caríssimo irmão, caríssima irmã Nossa vida Nossa vida Também agora no início dessa nova semana Nossa vida traz consigo a responsabilidade das escolhas E essas escolhas Precisam corresponder A uma ordem de valores O que passa na frente O que pode ser secundário O que pode ficar para depois Seguir a Jesus Cristo Tornar-nos seus discípulos Observar os mandamentos Mas escolher Deus Como tudo de nossa vida É condição fundamental Para nós sermos felizes Realizados Para nós nos expressarmos Como filhos de Deus Todas as outras coisas Eventuais riquezas Posses, apegos Devem ser colocadas em segundo plano Podem servir Podem ajudar Mas também podem atrapalhar A tristeza desse jovem Ao qual Jesus pediu para renunciar tudo E tornar-se seu discípulo É sintomática Porque havia deixado Que muitas coisas se tornassem Maiores Do que a escolha Grande da vida Que dá rumo à existência Deus em primeiro lugar É palavra de vida eterna Amém 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 Amém